Oi gente, eu sou a Bárbara Sada, Segredos Entre Amigas e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouco sobre o livro O Verão em Que Tudo Mudou Vou começar falando dessa edição fantástica criada pela editora Faro As letras aqui na frente são em alto relevo, as cores super combinam e ele é lindo aqui por dentro, gente Olha isso aqui, é a coisa mais fofa tanto que durante a leitura eu tentei marcar aqui, ó com post-its que completassem a cor da capa e ficou tipo ainda mais fofo e eu adorei e nesse livro aqui a gente vai conhecer três histórias diferentes o livro é uma compilação de três contos escritos pela Gabriela Freitas pela Thais Wandrovski e pelo Vinícius Grossos e aí cada conto vai contar a história de uma adolescente que tá entrando nessa fase aí da vida em que tem que escolher realmente o que quer pro futuro quem quer ser, como quer ser e aí as histórias vão se encontrar de uma forma muito diferente, muito gostosinha eu acho que vocês vão curtir pra caramba porque tem personagens que são inseridos aí na história que fazem essa ligação mas não é de uma forma assim que tem tanto protagonismo, sabe? às vezes é a pessoa responsável mas vocês tem que ler pra poder entender a gente vai começar com um conto do Vinícius Grossos que chama Quando Infinitos Se Encontram e vai contar a história do Frederico o Frederico ele trabalha numa livraria tá na época de Natal ele fica meio observando o que as pessoas estão comprando pra dar de presente pras outras e ele não é uma pessoa muito ambiciosa ou com muitas expectativas de vida, sabe? ele meio que deixa a vida levar e vai vivendo da forma como ele acha que é correto mas aí certa noite uma garota aparece na vida dele e vira a vida dele de ponta cabeça em pouco tempo porque essa transformação do Frederico de um garoto que meio que não se conhecia não sabia muito bem pra onde ia ia ficando, deixando a vida aí ele começa a mudar começa a se ver de outra forma e ele começa a entender porque que as pessoas precisam ter um direcionamento, sabe? ele vai compreender isso é muito gostoso de assistir essa mudança do Frederico que acontece em um curto período de tempo eu acho que o do Frederico o do Vinícius o conto do Vinícius foi o mais curto em tempo, sabe? é uma narrativa gostosa as coisas vão acontecendo de uma forma fluida e rápida mas não se passa em muito tempo de trama o segundo conto é o conto da Gabriela Freitas que se chama Mantenha-se Viva e vai contar a história da Lavinha foi o meu conto de longe favorito a Lavinha, ela vive uma vida que não é a vida dela porque ela se baseia nas expectativas dos pais porque aconteceu um fato aí que fez com que ela passasse a viver dessa forma, sabe? e aí quando ela passa na faculdade de arquitetura que era a faculdade pela qual ela vinha estudando há muito tempo, sabe? fazendo milhões de treinamentos pra poder passar ela começa a se questionar se é isso mesmo que ela quer, sabe? se ela quer mesmo viver essa vida esse sonho que não é dela ou se ela quer tentar algo novo e aí ela chega pros pais e fala olha, não tô confortável com isso e decide fazer uma mudança ela vai passar 30 dias numa pousada e começar a refletir sobre a vida e nessa viagem ela vai encontrar um rapaz que junto com ela vai refletir sobre o que é que eles estão passando sobre essa fase da vida que eles estão entrando e eu amei eu gostei muito desse conto da Gabriela porque ele é muito vida real, sabe? não é um relacionamento perfeito o casal não é aquela coisa assim melosa é aquele tipo de pessoa que você encontra em uma fase da sua vida pra poder te ajudar em algumas coisas, sabe? que te ajude em algumas coisas mas que não necessariamente vai ser a pessoa que você vai ter pro resto da sua vida eu adorei eu adorei a forma como foi escrita eu adorei como a Gabriela foi entregando as coisas pra gente foi desmistificando algumas coisas foi apresentando alguns mistérios e foi um conto que foi relativamente mais longo do que o do Vinicius, eu acho e foi muito gostoso de ler o terceiro conto é o da Thais Fantrovski e gente, esse conto pra mim foi o mais interessante porque a gente vai conhecer a história da Sol o nome do conto é Por do Sol e a Sol, ela não é uma pessoa boa ela é aquele tipo de pessoa que só o que ela fala é certo que só o que ela faz é certo que tipo, as pessoas têm que seguir tudo que ela tá mandando que os amigos dela têm que seguir ela porque ela é a pessoa certa mas quando a amiga dela joga a real na cara dela e fala meu, você tem que parar com isso isso é escroto, sabe? não pode ser assim ela começa a refletir acerca disso e é muito interessante ver essa mudança que realmente, no começo do conto eu odiava a Sol eu queria ralar a cara dela na sua foto porque ela foi bem escrota mas aí a gente vai vendo essa modificação da Sol como ela vai se encontrando como pessoa e descobre que ela não precisa estar mandando nas outras pessoas o tempo todo, sabe? que a vida é feita de opiniões, sabe? que as pessoas podem opinar que ela pode estar errada e que isso faz parte da vida então, eu adorei O Verão em que Tudo Mudou é um livro muito leve de ler é muito divertido é muito gostoso a narrativa é gostosa os três contos eles não são muito diferentes, sabe? a forma como os autores escrevem os contos não diferencia muito um do outro então você vai levando essa narrativa fluida até o final do livro e eu amei como já mencionei a edição da Faro tá sensacional vale super a pena vou deixar o link pra vocês comprarem aqui e depois quero saber quais são as citações favoritas de vocês porque eu, ó marquei várias aqui se você gostou desse vídeo clica no joinha pra mim se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações e segue a gente nas nossas redes sociais os links estão aqui no box de informações eu te espero no próximo vídeo beijo tchau